Vou vos apresentar outro modelo da Akami pós-choques de 2023, o Nishoku. Os bicos são de aço inoxidável, baixo ruído e um ângulo de 45 gramas. Todos têm barriga rosa, como podem observar, temos aqui barriga rosa e o corpo é verde por cima. Temos também o barriga rosa corpo roxo, existe também o outro modelo que é barriga rosa por cima amarelo e também temos outro por cima laranja e corpo rosa. Vou vos mostrar. A particularidade deste palhaço é que é um palhaço barato. Por cima parece que o palhaço tem escama, tem aqui um camarão desenhado no palhaço. Agora vou vos apresentar outro modelo. Tchau.